E o meu amigo Lucas Rafael tem um recado importantíssimo da Guará Renault. É com você, garoto! Isso mesmo, Israel! Estamos com um recado aqui que é o quê? Várias promoções imperdíveis para o Treslagoense e quem está em região. Temos coisas como um sorteio totalmente gratuito de um Quid 0KM, apenas indo na nossa loja, fazendo um test-drive, você já concorre. Sandero, com 8 mil de bônus em placamento pela Guará Renault. Duster Zen Manual, mais barato que presti-site, R$ 99.990, promoção imperdível. E o Quid, se você indo, fazendo um test-drive na nossa loja, querendo comprar o seu Quid, você já ganha na versão Zen a multimídia gratuita, de brinde. Já pensou, Israel? Ó, rapaz, já imaginou aí, chegar a fazer o test-drive, ainda concorreram com um Quid muito bom mesmo. Ô, Lucas, fala pra gente o endereço da Guará Renault aqui em Treslagoas, telefone e, claro, as condições de pagamento incríveis da Guará Renault. Isso mesmo, endereço, Avenida Ranunfo Marques Leal, número 507. Condições de pagamento temos diversas, financiamento, à vista, consórcio Grupo Enzo, que é o maior consórcio do Mato Grosso do Sul e região, seguro, tudo que você precisa pro seu carro zero, nós temos na Guará. Boa, garoto, obrigado, viu, Lucas e Rafael? Volte quando quiser pra falar aí de promoções. Bom, na altura do campeonato, daqui a pouco a gente vai falar da alta do remédio, Renault Quid, o mais econômico de todos os carros nacionais. Passa lá na Renault, conversa lá com o Lucas, conversa lá com todo o pessoal que está preparado para te atender, tá bom? Passa lá na Renault, conversa lá com o Lucas,